Música Agora aqui com o Ronald, ele é boliviano, saiu lá da Bolívia para poder vir aqui treinar no Rio. Ronald, conta para a gente como é que foi você vir para cá e conquistou a medalha de bronze. Como é que foi? Boas noites, muito obrigado pela entrevista. Eu vim aqui com o sonho de conseguir um título para a Bolívia. Se Deus quiser, bom, graças a Deus consegui o terceiro lugar. Vim aqui em fevereiro deste ano, tardei uns seis dias em ônibus para chegar aqui, mas valeu a pena. Onde estou treinando agora é o CT de Mestre Carreira e ele me acogiu, me ajudou para treinar, para melhorar. E um saludo para o CT e parceiros de treino. Muito bom, eles foram muito bons comigo. Você quer agradecer aí a algum patrocinador? Sim, queria mandar saludos. Saludos. Queria mandar saludos a minha mãe, a meus irmãos, a Mestre Carreira, a Mestre Vinícius Amoral. Muito obrigado por dar-me a oportunidade de ficar cá e poder treinar com vocês, que são muito bons. E dizer que a Bolívia, graças a Deus, é o terceiro lugar. É uma iniciativa muito boa, creio. Obrigado, muito obrigado pela entrevista. Aqui foi o Ronald e a gente está aqui do Ginásio Pedrão, Teresópolis, Rio de Janeiro, Pro X-Combat.